Música Não fica no partido que ela está hoje, que é o Cidadania, né? Ah é, a gente fala PPS, mudou de nome Então ela está estudando a melhor... Não fica, né? Porque acho que não deve ter nem... não tem chapa, né? O ruim é isso, agora esse ano vai ter que ter chapa boa, né? E eu acho que muitos partidos pequenos, se não fazerem a chapa, vão sumir nessa eleição, né? Que não pode fazer a coligação Ela está barrada mesmo no PL? No PL ela não... No PL é o seguinte, é que a chapa que o Fábio montou E eles tiveram um pacto de que não iam trazer mais nenhum vereador de mandato, né? Entendi Então já tem o Anderson Branco, então eles estão nessa ideia E ela também, já conversando, chegou a essa consciência que não dá pra ler Porque vai ser ruim, se ela for ela pode quebrar essa chapa que o Fábio montou com esse pacto, né? Mas o interesse do partido não sobre foi... Eu acho que é uma besteira também Porque se você trazer mais vereadores que tenham votos, você pode eleger mais vereadores Numa chapa onde você pode coligar? Aliás, se o Fábio não vai ser candidato Teve 8 mil votos Quer dizer, vai fazer falta isso aqui E podia ser suprido, compensado pela Márcia Não é ou não? Eu estou fazendo uma conta absurda aqui Você vai fazer campanha pra quem? Pra alguém dentro do PL ou pra Márcia? Ah, isso eu não decidi ainda não, viu? Mas é óbvio, né? É complicado pra mim Eu não posso ficar contra candidato do partido E também não posso ficar com a Márcia que é uma candidata De um projeto que a gente criou de eleger vereadores dentro da nossa federação Vai além de... é mais importante que partido até, né? Mais importante que partido Nesse caso, né? A sua relação com a Márcia sindical, né? Mas eu ainda acho que a gente vai... vamos tentar Mas você vai pedir foto pro Anderson Branco ou pra Márcia Caldas? Então aí entre Anderson Branco e Márcia Caldas Eu tenho que ficar com a Márcia Caldas Que é hoje o meu partido Que é do meu grupo, né? Agora eu ainda vou conversar mais com o pessoal Pra ver se eu levo ela pra pé Porque aí não teria problema, né? Mas é difícil a conversa com esse pessoal Mas aí seria a goela abaixo? Não, não, conversando Goela abaixo já mais Entendeu? Eu não tive essa conversa aí Tive em umas duas reuniões Desse grupo político Pra discutir a questão do Fábio, né? Que tava... aquele alvoroço todo lá Então a gente pediu pra ter calma Vamos esperar Acho que agora, entre janeiro e fevereiro É que as coisas vão decidir Entendi, né? Hoje a Márcia tá mais próxima de quem? Ela tem conversado com o PMDB Com o PSDB Com o PRB do Marcos Pereira Eu acho que são esses três partidos aí Que ela tem conversado bastante, né? Perfeito Você abriria a mão de um quadro Com a Márcia Que tem um Um ruau eleitoral Razoável Repito que ela tem a presidente Dos sindicatos comerciários Pra fortalecer um outro partido Que não é o do senhor Isso aí é difícil É difícil Não, naturalmente Essa conversa nós estamos tendo Eu acho que não... Não é hora da gente... Esclarecer ou... Divulgar o que a gente vai fazer Mas eu acho que Nós ainda vamos tentar Compor todo mundo, entendeu? O que é o seguinte A gente consegue trazer Não é... Não é... Quer dizer... Não é impossível a Marta... A Márcia, perdão Ir pro PL, né? Nesse momento é Lá na frente eu não sei Até março... Nesse momento não tem essa... Não tem essa opção Tá Porque é um pacto que fizeram, né? E a gente... O senhor fez esse pacto? Participei da reunião Onde eu participei Eu me comprometo no momento Não discutir a questão da Márcia aqui No momento? No momento Não discutir Essa reunião foi? Eu concordo que Tem os problemas dele lá Mas eu não sei Nesse período Se algum daquele grupo Pode ir pra outra partida Aí você volta Até a conversa Concorda? Claro Então no momento Se ficar do jeito que tá Tudo bem Vamos pôr Vamos arrumar um outro partido Pra Márcia, né? Que ela se encontre Com absolutamente de se eleger Então mesmo porque Os partidos estão Com muita dificuldade Em arranjar Mulheres competitivas Pra cota dos 30% Pra preencher a cota De 30% das mulheres Elas são valorizadas As mulheres E a questão do Fábio também Eu não sei como é Que vai ficar Ah, não tá decidido Que ele vai pro DEM? Se for isso Mas e aí Se não for? Ah, tem esse Esse compromisso? Aí ele fala A gente já descobriu Você tem que discutir Se você não for vice Vai lançar a candidatura Pra prefeito? Nós podemos lançar A candidatura pra prefeito Dele, ó Pelo PN Pelo PN Entendeu? Então tá amarrado Aí abre uma nova discussão Que dá pra trazer Envolver a marcha Na discussão Tá amarrado dessa forma Ele só vai pro DEM Então se ele for Candidato a vice Do Edinho Esse compromisso Foi feito por quem? Fábio Marcondes E Rodrigo Não sei quem Rodrigo Garcia E o E o Se o Em outra Em outra hipótese Que não seja Ter candidatura própria O PL apoia O Edinho É isso? Não Não? Isso não tá decidido ainda? Pode não apoiar Por exemplo Na eleição passada Apoiou, né? Não, na eleição passada Não, né? Foi o Valdomiro Foi o Valdomiro O senhor acha Que o Valdomiro Será candidato Pela posição política Hoje? Se ele tiver Condições seu Acho que é Já procurou O senhor pra começar? Não O Edinho já o procurou? Já procurou O Edinho procurou E ele falou o quê? O que ele coloca? Que ele quer o PL No projeto dele Entendeu? Tá junto com ele A reeleição do ano que vem É muito importante O senhor é simpático A essa possibilidade? Sou Não tem nada contra não Sou Agora Acho que a gente tem que ter Mais espaço Se for pra apoiar o Edinho Eu tenho que ter um espaço nosso E a partida Qual o compromisso que vale? O compromisso fechado Por Fábio Marcondes Com o Rodrigo Ou do Mota Procurado pelo Edinho Araújo Quem que é o cacique do PL Hoje o presidente O presidente do partido aqui É o Flávio Marcondes Ele que tem a palavra final Hoje é Ele é presidente do partido Mas com o apoio As ações dele A gente tem conversado muito A gente tá muito alinhado Com o fato Quando eu vim pro partido Inclusive A proposta era essa De a gente apoiar ele Na questão municipal E o partido Apoiar a gente Na questão federal A gente tá muito junto Eu acho que Ele tá Muito ansioso Pra querer ser vice Calma Não é assim Não vai se jogando Muito fácil Tem que esperar E como é que tá Essa situação hoje Qual a informação Que o senhor tem Do Fábio Hoje ser vice Como é que tá isso O Edinho não é O Edinho muito Sabe Ele é muito tranquilo Ele não tem nada Até agora Ele acha que essa discussão Tem que ser nada Na conversa Com o Edinho Pediu o apoio Do PL Pra candidatura dele A reeleição O senhor falou Se a possibilidade Do Fábio ser vice E ele Ele falou Que ele não vai decidir Agora Que vai esperar Lá na frente Ele tem que ouvir O Eleus Meu Deus Hoje eu ouvi esse dele E o senhor tem algum O que será feito Do Eleus Seu prefeito De alguma pista Do Kiko Bernal Não 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 falo O que foi essa conversa Com o Edinho Foi a semana passada Que a gente foi Para Brasília Fomos juntos No mesmo avião Fomos conversando Depois lá em Brasília Ele foi lá no mediamento A gente foi conversando Bastante Porque ele é muito Muito frio Nessa questão Né Em uma eleição passada Ele falava Que quer A gente queria discutir Não Tem que ir comigo Depois da eleição Quem estiver comigo Vai governar comigo Ele é bem Não assume compromisso E essa agora Qual foi a proposta Foi a mesma coisa Ele está junto com ele Diz que o partido É muito importante Para a reeleição dele E que quem está com ele Vai governar com ele É isso que ele fala Só que não foi feito Como o senhor disse Ele não fez uma proposta Direta Né Olha Eu acho que ele não fez Porque acho que está Essa confusão ainda De vice Mas na hora certa Acho que ele tem que ter Essa conversa E o senhor faz Alguma exigência Para Tem que ter o vice Tem que ter espaço Hoje o seu grupo Já tem um certo espaço Com a Márcia Na secretaria do trabalho Por exemplo Ela acho que Tem poucas pessoas Desde que não tem Quase ninguém lá não Na secretaria do trabalho Acho que tem um cargo só E o secretário Não é a indicação do partido É do partido É do partido É do partido Ou do síndrome Mas não é Na verdade É do partido Onde quem indicou Foi o presidente Da visar Que indicou O bancário Mas não é do seu grupo O senhor não é responsável Pela indicação Não tem nenhum cargo No governo Nem E o senhor pediu isso Para o ladinho Conversou Não Mas para apoiar Precisa ter Na próxima sim Aí a conversa é outra O senhor tem assim Uma secretaria Uma pasta Que o senhor gostaria De ter influência Que o senhor acha importante No seu trabalho Que está ligando Porque eu tenho mais Apoiar a secretaria de trabalho E a questão de habitação Que a gente tem um projeto Muito interessante no estado Quer dizer O apoio do PL Ao futuro prefeito Passa pela discussão Dessas duas secretarias Eu acho Além do PL O Edinho comentou Sobre outros partidos Como é que está A composição da reeleição dele Não comentou Diz que está conversando Com vários partidos Mas não tem nenhuma Nenhuma definição É que ele não assume Isso publicamente Que ele é candidato A reeleição Surpreendeu o senhor O fato dele abordá-lo No voo E no próprio A administração Agora que vai começar E acho que a tática dele Começar a falar Que é candidato Começa Vem hospitados Cobrarem Querer já Fazer negociação Mas o senhor revelou Que ele é candidato A reeleição É normal Isso é normal Todo mundo sabe Que é uma influência Normal Ele já falou isso também O que? O Edinho Que o que? Que ele é candidato A reeleição Não O senhor que está O primeiro político Que está Deputado federal Que está confirmando A reeleição O senhor está anunciando A reeleição do Edinho Não é verdade? E o senhor ficou tocado O canto da sereia É bom ou não? O projeto que ele passa Ou não? É muito O Edinho Bom de investidor A universidade Está bastante Muito bem Ele é favorito? Não Não sei Não tem pesquisa Nós fizemos uma Em que ele aparece Em primeiro lugar Com 31% Foi publicado em setembro Não tem outros candidatos Nós colocamos alguns nomes O Valdomiro O João Paulo Nomes que já Nomes que já disputaram A eleição Inclusive E o Edinho Aparece com 31% O segundo colocado O Valdomiro Com 12% Não é Rodrigo? Mas o Valdomiro Falou que é candidato Não é? O Valdomiro Sim O Edinho O Edinho O Rogério Trouxe na coluna O Edinho Está obrigando A ser candidato Ele ficou chateado Com a A não homenagem O não convite Para a inauguração Do terminal O senhor já conheceu O novo terminal? Eu não conheci Hoje amanhã Vou dar uma olhada O senhor se coloca Como prefeiturado também? Se não for nessa Agora, na próxima Não tem essa Esse momento Não tem esse pensamento Onde que o senhor Pretende chegar Como político? O senhor tem um sonho? Acho que o objetivo De eu ter sido verdade O objetivo Foi um projeto Da categoria Sim, não, não Mas eu digo Pessoalmente Eu sei que a gente Não faz política Pessoalmente Mas a gente tem sonhos Tem aspirações O senhor O topo É ser deputado Ou o senhor Tem pretensões De ser candidato A algum outro Cargo Um executivo Por exemplo Hoje é fazer um bom trabalho Como deputado Lá na frente Não tem pretensões Por enquanto Não Não tem esse sonho Também a gente Chegou a ser deputado Num projeto Numa eleição Já é um grande Feito ser deputado Numa eleição Difícil Entre os grandes Candidatos Que eram As candidatas Mais naturais Para ser eleito Não só eleito Principalmente aqui Em Rio Preto E em outras localidades Então a gente Fica muito feliz De ter sido eleito Nessa eleição E fazer um bom trabalho Agora E no futuro Vamos ver o que vai ser E em 22 Além Vai disputar reeleição Tem pretensões A gente Fazendo um bom trabalho A gente Acho que o candidato Natural Tem essa pretensão Sim O senhor pediu O apoio do Edinho Nessa articulação A prefeito Ou a coisa É naturalmente Que ocorre Eu acho que é naturalmente Eu acho que o momento Agora é discutir As eleições municipais O Edinho costuma dizer Que apoia Aqueles deputados Que ajudam a cidade O senhor tem ajudado Eu tenho ajudado O que o senhor já ajudou Dá um exemplo aí Dois ou três exemplos De emendas Que o senhor Eu tenho mandado Emendas para Esportes Aqui do Rio Preto Quanto? Para Acho que 400 mil reais Para Fazer o que no esporte? Me parece que eles iam Arrumar a praça A senhora mandou Para a prefeitura Esse dinheiro 400 mil Para Para Investimento Em esportes E eles iam Destinar Reforma de praça Reforma de praça Onde mora O Anderson Branco ali É Higienópolis Cidade Nova Não Como é que chama? O Jaguaré Ele nasceu no Jaguaré Ele está morando aqui No Estoril Estoril É aquela região ali Parece que é para a reforma Daquela praça No Estoril Onde tem uma creche Muito bem feita ali Sim Essa foi a prefeitura Que vai destinar Estamos mandando para Para sentar a casa Verba Que a gente conseguiu Governo estadual Parece que 350 mil Estamos já designando Mais 500 mil Para o hospital de base Verba Federal E o que sai Agora Essa semana Ou a próxima semana Então nós temos Acho que tem quase 2 milhões Destinados aqui Porque esse ano Eu não tenho Eu não tinha no orçamento Emendas com parlamentares Vou ter a partir do ano que vem Essas emendas Que a gente está conseguindo É devido ao partido Que nessas votações que teve Conseguiu alguns recursos Do governo E passou para a gente Como deputado federal Eu tenho destinado Para Rio Preto E algumas cidades aqui Da região também O HB O senhor esteve lá Semana agora Ou semana passada Segunda-feira 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 E aí Eu conversei lá no hospital Me disseram Que ia mandar O pessoal conversar Com o senhor Levar projeto O senhor fazer emenda Já para o orçamento De 2020 Vocês definiram alguma coisa? Estou marcando Inclusive parece que eles vão estar Em Brasília Essa semana Acho que na quarta-feira Eu vou receber o pessoal Do doutor de base Estou também tentando Agendar uma reunião Com o Rodrigo Maia Com o presidente da Câmara Para a gente levar Alguns projetos dele A nível de uma esfera Mais de ministro Para ver se a gente consegue Atender eles Nessas questões mais Que não dependem de emenda É coisa mais alta E que depende do Ministério da Saúde Além do projeto Voltando à questão Política eleitoral Além do projeto De se reeleger deputado Como o senhor deve caminhar Em 2022 No Estado E no país? A gente tem que caminhar Com o PL O nosso partido Hoje o PL Está tendo a ser Uma grande expressão Está com 41 deputados E a terceira bancada Com essa divisão Do PSL Pode-se virar A segunda bancada Do Congresso Eu acho que ainda vamos ter que seguir Com o partido As coligações Que o partido fizer Deve apoiar A possível O PL Hoje está no Centrão A possível candidatura Do vice-governador Rodrigo Garcia A sucessão do Dória Pode ser Porque são os partidos do Centrão O Centrão é o DEM O PL O PP O Solidariedade E acho que o PSD O senhor acha que ele vai ter O Rodrigo Dificuldade em se firmar Candidato a governador Principalmente dentro do PSDB Que o PSDB Vem encabeçando as chapas De candidato a governador Desde o Covas Nos anos 90 94 E de lá para cá São quase 30 anos De candidatos do PSDB O Márcio França Tentou quebrar Essa hegemonia Na eleição passada Não conseguiu O senhor acha que o Rodrigo Vai conseguir vencer Esse bloqueio? Eu acho que o Rodrigo Tem grandes qualidades Para conseguir Porque ele sempre foi parceiro Do PSDB Nessas eleições passadas Da minha época Aqui com o Geraldo Alckmin Que foi um grande parceiro Agora do Dória Então eu acho que ele é O candidato natural Desse grupo aí O senhor acha que dessa vez O PSDB vai ter que abrir mão? Vai ter que abrir mão Eu acho que o Rodrigo É um grande E está demonstrando isso Um grande Vice-governador Um cara que conhece O nosso Estado Melhor do que muita gente Então eu acredito Eu acho que o PL Vai apoiar o Rodrigo Um cara que conhece Um cara que conhece Um cara que conhece Um cara que conhece Um cara que conhece